Boa noite, gente linda, gente querida, gente abençolada do canal. Pessoal, eu não tinha nem intenção de gravar mais vídeo, pelo menos por enquanto, não desse formato. Eu vou dar uma paradinha nesses formatos de vídeo. Vou começar a gravar só locais que a gente estiver andando, para evitar a polêmica como tem acontecido. Mas olha só, fica dando sombra aqui, vai dar sombra, não adianta. Nossa, mas abre os olhos, né? Já a gente está vendo aqui o olho da Alessandra, como que está? Está vendo? Eu não consigo ver direito. Hoje que eu vi, perguntei se está sentindo dor, ele falou que não está. Eu vou cuidar da vista dele, tá? Eu estou aqui com o meu soro, tá? O meu soro, né? O soro é da garrafa grande, mas a gente coloca aqui para facilitar, tá, gente? E estou com um pedacinho de algodão, tá? Chega mais para lá, Alessandra, está muito gordo. Chega para lá. Chega para lá, meu filho. Claro, eu tenho que me apoiar aqui. Primeiro que eu estou segurando a câmera. E segundo que eu vou... Primeiro, gente, eu vou pingar um pouquinho... Fecha o olho. Vou pingar um pouquinho para fora, bastante para fora. Não, ai, ai, não. É bem geladinho, tá, gente? Por quê? Posso abrir? Não, peraí, eu vou limpar um pouquinho para fora. Tá, abre um pouquinho. Tá, abre um pouquinho. Eu tenho que examinar isso, Alessandra. Peraí, deixa eu examinar isso aqui. Sabe? Gente, depois eu vou ter que parar de filmar. É o pinçal que deu. Que pinçal o quê, meu filho? Pinçal é aquilo que lava banheiro. Isso aí é olho. Ó. Você está achando que é um terçal, né? Mas não é terçal, deixa eu ver. Não é terçal. Ó, gente, vou mostrar bem de perto. É que fica a coisa, tá vendo, ó? Para vocês verem, tá vendo, ó? Não é terçal, parece que é uma inflamação. Tá vendo? Então passa aquela pomadinha azul. Peraí. Peraí, ó. Fecha os olhos um pouquinho, mas não tranca, não. Porque primeiro eu vou limpar por fora. Peraí. Eu sei que está escorrendo, eu sei. Peraí. Passa, passa, passa. Deixa eu escorrer aqui, ó. Abre o olho, agora que eu vou passar nele. Abre o olho. Abre o olho. Tá. Tá. Então, gente, ó, vocês já viram. Não tem como eu ficar segurando o telefone e limpando aqui, cuidando do Alessandro. Eu vou ter que usar as minhas duas mãos aqui no olho dele, tá? E é só para vocês verem. E quem toma conta, cuida. Sabe? Cuida em todos os sentidos, sabe? Ele está com esse tipo de... Eu estou preocupado com isso. Bastante preocupado. Mesmo porque, gente, eu não estou enxergando direito, entendeu? Eu só estou vendo que está bem vermelho e tem uma bolota. Assim, meio esquisito. Vou puxar bem de perto para vocês poderem ver. Cara, é que a senha está fazendo sombra. Mas eu vou puxar assim para vocês poderem ver, tá vendo? Mas vamos lá. Hein, passa aquela pomadinha. Eu sei que depois eu passo, Alessandro. Deixa eu limpar primeiro com o soro. Depois eu passo, tá? Vou finalizar aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri